Música Respeita, nós faz favor O hashtag, sente o peso e surda que essa tá foda Não conhece, eu te apresento prazer, digo uma louca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi cachorro de raça boa, como os melhor popô Que cachorro de raça boa, como os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora se chabaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é pra nós chabaiatudão, dá pra quebrar, botar o terror Que é pra nós chabaiatudão, dá pra quebrar, botar o terror Vai Rontontont Bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont Bololô, respeita, nós faz favor Vai Rontontont Bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont Bololô, respeita, nós faz favor Rontontont Bololô, grau puxou, cortou e arrasou Mais uma letra invocada, e o Luminense, quebrou Vai Rontontont Bololô, bololô Vai Vai É Gumbi Ô moleque dos hits Oi hashtag, sente o peso, escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, nega e maloca Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Tom pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chabaiô Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é pro bai chabaiatudão, dá pra quebrar, botar o terror Vai Rontontont Bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont Bololô, respeita